E o Vasco estreia mal contra o Esporte, Sandro falha e dá a bola de presente para Luiz Miller marcar o primeiro dos pernambucanos. O Vasco vai à luta e chega ao empate, pressão na área, Macedo toca de meia bicicleta, Juninho bate para o gol, 1 a 1. O ataque do Esporte troca passes, Chiquinho recebe livre para chutar na saída de Carlos Germano, final Esporte 2, Vasco 1.